Empresário que estava dirigindo a embriagada e matou duas pessoas num acidente de trânsito em Anápolis foi indiciado por homicídio doloso, quando tem a intenção de matar. Emanuel Felipe Pires Martins, uma das vítimas, tinha apenas 15 anos de idade. Emanuel era um adolescente tímido, mas de um sorriso inconfundível. Alegria e orgulho de uma família que hoje está destruída. A forma bruta porque ele foi tomado das nossas vidas, é a dor mais profunda que eu já tive. A irmã dele chora, ela tem 4 anos, ela vai na cama dele, ela procura por ele, o pai dele chora porque não perdeu só o filho, perdeu um amigo, um parceiro, porque os dois eram isso. Aos 15 anos, ele teve a vida tirada brutalmente por um motorista embriagado em um acidente na Avenida Brasil Sul, em Anápolis. Eurípides Tomé, de 26 anos, também morreu na hora. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Cristiano, uma mamamédia de 34 anos, avançou o sinal vermelho e bateu em cheio no caminhão em que Emanuel estava. Outras duas pessoas ficaram feridas. A perícia apontou que Cristiano estava a mais de 100 km por hora em uma via de 60. O que mais revoltou a família, segundo eles, foi descobrir que no dia 4 de junho desse mesmo ano, o motorista que causou o acidente, que tirou a vida de Emanuel, já tinha sido flagrado dirigindo embriagado. E mesmo assim, continuava conduzindo o veículo. Agora, ele deve responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Como um dos requisitos do arbitramento, da fiança, da possibilidade de responder ao processo de liberdade, é o comprometimento de não reincidir nessa conduta, essa prisão anterior possibilitou que o judiciário verificasse que ele assumiu o risco de produzir o resultado e, portanto, reconhecer a natureza dolosa do crime. Qualquer punição que ele tiver, a máxima será abranda. E aí, a sensação que eu vou ter de que ele não vai representar mais riscos para a sociedade e de que o meu filho, a vítima e o Eurípides que foram vítimas, estão sendo, sim, injustiçados. Aplausos 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 Aplausos